Vamos beber aqui, Salvador Renascença contra o nome Tá doendo, tô sofrendo Oh, baby, me atende Oh, baby, me atende Ai, meu pai te joga na sua parede Oh, oh, oh Após, senão Isso é o melhor Após, senão É o meu escudo Quando limpa ela Após, senão Após, senão É o meu escudo Olho pra ela Oh, amor Abaixa É o meu escudo É o meu escudo Por causa, senão É o meu escudo Tá doendo, tô sofrendo E ele não tá me arremendo Joga acima Oh, baby Me atende 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 Após, senão Após, senão É o meu escudo 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 Fala mal de mim Fala mal de mim Fala mal de mim Vai, bebê! Chora! 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 E aí, bebê, o que aconteceu? Barrocheira, tô nem vindo Pode crer, você merece um prêmio Barrocheira, tô nem vindo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais candidato O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais candidato O coração que é vagabundo Vai Vagabundo Chora Bem que soa, viu, gente? A minha grande amiga minha Eu conheci lá na Avenida Paulista Uma pessoa muito maravilhosa A minha da gente Ao rio Chora Chora, chama o seu janeiro Beleza Pode crer, pode crer, pode crer Ao rio Bora Segura Vai Entrei na rua dela com o meu carro Rebaixado Deu bota mais Curtando porra pesado Parrupei sempre Chamei ela pra sair Ela aceitou com a vida A gente foi pra levar Rapaziada Fiquei meio impressionado Põe no banheiro Na vela subiu Quando foi pra cura Que outro caramba Subiu Barrocheira Põe no banheiro Pode crer, você merece o banheiro Barrocheira Põe no banheiro Pode crer, você merece o banheiro Que mulher mais condida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais condida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Pode crer, você não tem Não tem Não tem Não tem Não tem O coração que é vagabundo 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 É Tão Vagabundo Vagabundo Tão 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 Vagabundo Vagabundo Arrasou a lema E o corpo da Maria Só que não aconteceu mesmo Agora sofreu Eu fiz um praia e a outra Eu fiz um praia Eu me abriso Mais Menor atrás de você Só mais Que a avalia é você Chama na pressão Só as novinhas que hoje Se joga E agora que eu sou Eu Você me pede Eu 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 Se arrepender Enquanto tu errou comigo O seu amigo Cuidou por você Amigo te querendo Mas Ele daria se arrepender Enquanto tu errou Com o seu amigo Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou E se arrepender Ele cuidou O seu amigo Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou E agora que eu superei E assim eu imagino outra vez Você me pede pra mudar Se zero que vai mudar A mão não se quer mais É verdade pra se arrepender Enquanto o erro rompiu O seu amigo cuida de você A mão não se quer mais É verdade pra se arrepender Enquanto o erro rompiu O seu amigo cuida de você Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Bem melhor do que você Bem melhor do que você Bem melhor do que você, meu amigo Ele cuidou